Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é uma muqueca de camarão deliciosa e muito simples de fazer também. Vamos conferir os ingredientes? Eu vou usar pimentão verde e vermelho, cebola picadinha, leite de coco, salsa picada, tomate picado, suco de limão para temperar o camarão, tomate pelado enlatado e alho picadinho. Também vou usar azeite de oliva e o camarão é claro que é a estrela do nosso prato. Os temperos você pode usar de acordo com a sua preferência e a quantidade também que você quiser. O modo de preparo também é muito simples, eu já vou despejar o azeite nessa minha panela aí que eu adoro, é tipo chamada de wok, né? Agora a cebola. E agora esse prato, vocês vão reparar que é, coloca cada ingrediente e refoga, mistura, refoga. É simples, é só refogar sempre, ter um pouquinho de paciência para os sabores dos alimentos ficarem bem apurados. Agora eu acrescento o alho, vou refogar mais uma vez. O tomate picado. Mistura novamente. E agora eu vou acrescentar o pimentão verde e o vermelho. Esse prato vai ficando muito colorido, muito bonito e já vai dando aquela salivada já, ele vai ficando muito apetitoso. Vou acrescentar a salsa picadinha. E você pode ir variando os ingredientes, se você não gosta de salsa, coloca coentro ou tanto faz, você que escolhe os ingredientes que você gosta. Agora eu vou sempre fechando a panela. Eu fecho e abro, misturo mais uma vez para não queimar. Depois eu coloco a tampa de novo e assim eu vou indo. Cada vez mais os ingredientes vão murchando assim, porque o sabor vai saindo. Agora eu vou colocar o tomate pelado e com a própria colher eu vou partindo esse tomate, para ele dissolver nessa mistura. Olha como que vai ficando lindo! Agora eu vou colocar os temperos, eu geralmente coloco piripiri, pimenta preta, curry e sal. Também coloquei um temperinho para peixes. Mistura novamente, coloque a tampa. E agora paralelamente eu vou fritar o camarão em outra panela. Eu gosto sempre de fazer isso, para o camarão não ficar borrachudo e não ficar cozinhando muito tempo. O segredo do camarão é só fritar o necessário, para ele não estar cru e depois eu incorporo ele na nossa moqueca. Nesse ponto já está suficiente, eu já tiro da panela. E agora quando o refogado estiver com essa textura, é a hora de acrescentarmos o leite de coco. E agora eu vou acrescentar mais tempero. Eu provei e vi a necessidade de acrescentar. Por isso que é um pouco complicado passar as medidas exatas dos temperos. Agora eu vou acrescentar o camarão e esse caldinho também eu acrescentei na nossa moqueca para dar mais sabor. Mistura novamente e está pronto. É muito simples. Eu coloquei uma sugestão de servir com arroz branco e também arroz branco e batatinhas fritas, que eu adoro. A receita completa está no meu blog. Se inscreva no canal. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo. Um beijo.